Ô João, João, ouviu nos tiros? O que que houve? Mas eu falei pra você não fazer justiça com as tuas próprias mãos. Senhor delegado, eu respeitei a sua vida e segui os seus conselhos. Mas o homem tão bravo e tão marginal, que acabou se matando. Ele se matou, sim. Se não acreditam em mim, eu entro ali. É, realmente. Mas tá esquisito a forma como ele morreu. O que você acha? De qualquer forma, vamos chamar a perícia? Acho melhor. Vamos lá. De qualquer forma, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.